Não Acredito Ainda estava vivo, não morreu Nossa história não vai terminar assim Pois eu nasci pra você e você pra mim Morrei a acender a chama da paixão Mandar embora essa tristeza, essa solidão Vou gritar que te amo e o mundo vai ouvir E testemunhar o que eu sinto por ti Vou gritar que te amo Dia e noite estou chorando Que saudade de você O seu nome eu chamo Me diz o que fazer Tá doendo Estou morrendo aos poucos Deixo o olho de lado E a chama que me ama Que as coisas não estão indo bem E tudo que estou passando Você está passando também Que a chama do amor Está viva em nosso peito Não acredito que você já me esqueceu Nosso amor ainda está vivo Não morreu Nossa história não vai terminar assim Pois eu nasci pra você e você pra mim Morrei a acender a chama da paixão Mandar embora essa tristeza, essa solidão Vou gritar que te amo e o mundo vai ouvir E testemunhar o que eu sinto por ti Vou gritar que te amo Dia e noite estou chorando Que saudade de você O seu nome eu chamo Me diz o que fazer Tá doendo Estou morrendo aos poucos Estou morrendo aos poucos Deixo o olho de lado E assuma que me ama Que as coisas não estão indo bem E tudo que estou passando Você está passando também A chama do amor Está viva em nosso peito Não acredito que você já me esqueceu Que você já me esqueceu Ai matou Eu sei com o teu robo Eu sei com o meu moro Eu sei com o teu morio Eu sei com o teuλλά Eu sei com o teu morro Eu sei com tu Eu sei com o teu morro